Vem comigo aqui, porque a notícia que vem do Nordeste Mineiro é de arrepiar. Uma equipe da Polícia Civil de Araçuaí e uma conselheira tutelada da cidade de Itinga estão em viagem de volta do Rio de Janeiro após investigar um caso de cárcere privado. E é o Fantônio Peço que está de volta para esclarecer essa história para a gente aqui, Fantônio, por favor. Bom, Nicolmeias, conforme nós comentamos ontem, nós anunciamos aqui essa ação da Polícia Civil de Araçuaí com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, especificamente lá na região de Rio das Ostras, onde foi localizado o cárcere privado de um adolescente de 16 anos. Vamos resgatar um pouco desse caso, porque o delegado de Araçuaí, o doutor Ciro Roldão, ele fez essa investigação com a sua equipe, foi uma investigação intensa, a partir do momento que o cidadão que tinha, mantinha essa adolescente de 16 anos em cárcere privado, ele ligou para a família pedindo resgate. Mas o doutor Ciro tem os detalhes a respeito, parte dessa investigação, ele conta nesses detalhes, nessa sonora que foi enviada para a gente. Há três meses, familiares dessa menor de idade têm vindo diariamente na delegacia, procurar saber como estavam as investigações, e acabou que nós, policiais, ficamos muito envolvidos também em ver o sofrimento dos familiares. E nos empenhamos muito. Gostaria de enaltecer minha equipe, que foi cirúrgica na resolução desse caso, o tempo todo buscando informações, até que o autor, o suspeito investigado, entrou em contato com os familiares, exigindo dinheiro em troca da libertação da menor. A partir daí, entramos em contato com o juiz, fizemos o pedido de quebra de sigilo telefônico, e conseguimos localizar o indivíduo. A partir dessas informações, com o trabalho de inteligência, um trabalho cirúrgico, repito novamente, feito pela equipe da Polícia Civil de Arasuaí, juntamente com a equipe de inteligência da delegacia de Pedra Azul, conseguimos fazer a localização do indivíduo, e a partir disso enviamos a localização para os policiais no Rio de Janeiro, que de imediato foram até o local e conseguiram efetuar a prisão do suspeito, e libertar a menor de idade. Estamos ansiosos com a chegada da menor, meus policiais já foram lá, estão já a caminho de Itinga, e assim que chegar, vamos todos nos comemorar. Eu acredito que o Vale de Jequichunha todo está muito feliz, que foi uma coisa que sensibilizou muito a população. Bom, Incomédio, então, estão alguns detalhes dessa investigação. Em verdade, esse cidadão lá de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, ele aliciou, ele convenceu essa adolescente de 16 anos a ir com ele para o Rio de Janeiro através das redes sociais, é aquele namoro virtual. E aí ele foi até a cidade de Itinga, pegou essa adolescente, convenceu a viajar com ele, evidentemente, sem autorização da família, e quando a família procurou, ele já tinha sumido, desaparecido. Mas ele foi localizado, e aí dá um trabalho integrado da Polícia Civil, com o Judiciário, que entendeu a necessidade de se dar a quebra do sigilo telefônico, também a colaboração da Polícia Civil do Rio de Janeiro para localizar esse cidadão que está preso. Ele vai cumprir a pena de extorsão mediante sequestro no Rio de Janeiro, ele não vai ser transferido para Itinga. E, nesse momento, Incomédio, a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Araçuaí, então, são três investigadores, mais uma conselheira tutelar, estão em deslocamento para a cidade de Itinga, há a previsão de que eles cheguem à cidade até o início da noite, e aí, essa adolescente que estava lá, Incomédio, sem água, sem comida, desidratada, com uma situação de saúde precária e com detalhe. Por que ele conseguiu convencer essa adolescente? Mas como assim, 16 anos? É porque ela tem problema emocional, Incomédio. Ele se aproveitou, ele desrespeitou, ele ignorou o fato que essa adolescente de 16 anos tinha uma estabilidade emocional para convencê-la a ir com ele. Só que agora ele vai para a cadeia e ela volta para casa para receber o devido amparo da família, Incomédio. Gente, mas que tristeza, né? Que tristeza, né? Que tristeza, é uma notícia assim, é de aborrecer a gente, né? Mas que bom que a família tem de volta, né? Tem de volta essa adolescente. Como é que pode? Eu, Fantônio, sinceramente, eu não sei o que comentar, é muito revoltante, né? Muito revoltante. E é um caso, gente, existem várias situações dessas que não são denunciadas. É impressionante. Obrigado, Fantônio.